Vou mandar convite, né, para as meninas? Gente, cadê esse polvo? Bom dia, bom dia porque eu ainda não almocei, né, tá? Maria Mesquita, Lívia, olá meninas, tudo bom com vocês? Decidimos fazer uma live relâmpago, com muitas peças de frio. Então, Flaviana, bem-vinda. Oi, Andréia, tudo bom? Vou mostrar algumas peças de frio para vocês, gente, porque é muita roupa que a gente tem. Eu falei, Lau, muito mais fácil a gente mostrar numa mini live. Oi, Grazi, oi, Pantorres. Muito mais fácil a gente mostrar numa mini live do que a gente conseguir jogar tudo no grupo de WhatsApp, né? Então, vamos fazer de uma forma diferente. Oi, Verônica, bem-vinda. O meu Instagram tá em inglês, Lau. Tô falando pra você. Bem-vinda de brechó, que chique, obrigado. Rose, bem-vinda, Rose. Vamos fazer uma mini live pra vocês, uma live de uma hora, uma hora e meia, pra poder mostrar as peças de frio que nós temos disponíveis aqui na loja, gente. Tem muita coisa, tá bom? Do seu jeito. Bom dia! Que bom ter você aqui, Michele. Michele é lá. Michele, qual a tua cidade? Fala aqui pra gente, fazendo favor. De longe, gente. Fiz contato com ela ontem. Bom dia, Grazi. Obrigada por estar participando. Oi, Mônica. Essa é uma mini live pra gente mostrar as peças de frio que nós temos disponíveis, gente. Porque nós temos mais de quatro araras com peças de frio. Deixa eu ver. Do seu jeito, brechó. João Alfredo, interior do Pernambuco. Meu Deus, que honra, gente. Obrigada, Michele. Deus te abençoe, viu? Eu quero tudo. Vinte e quatro, Lau. Eu tô falando com vocês e colocando o preço. Eu quero tudo hoje. Amiga, tem trem bonito, hein? A partir das três horas da tarde teremos a live oficial. Oi, filha. Bem-vinda. E quero mostrar pra vocês o que nós temos disponíveis. Eu tô tentando arrumar meu cabelo aqui porque ele acordou de mal de mim hoje. Tô sentada aqui. Vamos começar. Vamos chamar as amigas pra poder olhar. Gente, tem muita coisa boa. Oi, Paula. Bem-vinda. Como pode melhorar, né, minha amiga? Como pode melhorar. Só gratidão. Coisas boas demais, gente. Mais tarde eu vou falar de você na outra live, tá, Mônica? Porque essa é uma live rápida que eu vou fazer. Chame as amigas pra poder olhar, meninas. Tem muita coisa boa. Eu quero mostrar pra vocês peças de frio. Porque tem muita cliente nos pedindo no privado. Então, eu pensei. Vamos fazer uma mini live pra que fique mais fácil pra gente poder atender todo mundo. Tá bom? Lau, já vi duas meninas do grupo? Vinte e quatro. Meninas, vou chamar mais algumas meninas aqui pra poder participar. E chamem mais pessoas aí pra poder acompanhar a gente, tá bom? Porque é uma mini live de uma hora e meia, duas horas. Mas eu quero mostrar pra vocês as peças de frio disponíveis que a gente tem. Eu acredito que a gente tenha mais de duzentas peças de frio pra mostrar pra vocês. Só pra vocês terem uma base. É difícil tirar foto de tudo, né? Olha que lindeza. Vou começar, hein? Blusa de frio. Perfeito. Vitrine e moda íntima. Oi, Carla. Bem-vinda. Obrigada por estar participando. Olha só. Da... Da... Olha que lindeza de peça. Trinta reais. Hoje na live por vinte reais. Veste um tamanho dois. Veste um tamanho dois. Blusa de frio. Toda perfeitinha. Novinha, meninas. Obrigado, Carla, por você estar aqui com a gente. Que legal. Lá de seringueiras. Que bom. Olha só. Olha que lindeza, meninas. Blusa de frio. Tamanho... Dois anos. Mas eu acredito que sirva em um ano. Está por vinte reais hoje na live. Vinte reais. O código dela é azul. Código azul. Novinha na etiqueta. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver. Porque está bem... Muito claro, né? Está louco. Nick, olha. É da Nick. Código azul. Peça linda, linda, linda. Veste um ano. As mamães de plantão aí, hein? Tá. É, vinte e dois. Olha só. Turma do barulho. Tamanho seis anos. Com capuz. Super quentinha. Oi, Adomélica. Oi, Fábio. Bem-vinda. Nossa live de hoje é uma live relâmpago. Nós estamos mostrando as peças de frio que nós temos disponíveis, tá bom? Olha só. É uma blusa bem quentinha. Toda na lã. Com capuz. Veste tamanho seis anos. E ela está por trinta e cinco reais. Hoje na live por vinte reais. Gente, vamos aproveitar. Aproveitar para comprar roupa de frio. Porque quando frio vem as roupas das grandes, tá tudo pequenininha. Oi, Sara. Bem-vinda. Olha que lindeza, gente. Veste tamanho seis anos. Eu acredito que sirva um tamanho cinco anos. Seis anos ela vai ficar pequenininha. Porque as etiquetas hoje enganam muito, né? Está por vinte reais hoje. E o código dela é xadrez. Código xadrez. Olha que lindeza. Gente, ela é nova. É uma peça nova. Toda quentinha. Massinha. Olha que lindeza. O código xadrez. Está por vinte reais. Tem algumas peças sem passar, viu, meninas? Porque a gente pegou lá guardado. Vinte e quatro. Olha só. Peguei essa blusa. Ela é da Gap. Olha só. É importada. Da Gap. Está por vinte e quatro reais. Blusa de frio. Vinte e quatro reais. Ela é aquela meia estação. Para as meninas que gostam de andar mais assim, olha. Porque eu gosto do frio. Mas as minhas blusas são todas esticadas aqui, gente. Eu não dou conta desse trem comprido, não. Olha que lindeza. Blusa da Gap. Oi, Kátia. Bem-vinda. Ela é da Gap. Vinte e quatro reais. Olha que perfeição. Gente, peça importada. Muito bonita. E o código dela é pink. Código pink. Ela veste um M. Código pink. Olha que lindeza, gente. Código pink. Olha que perfeição. Hoje a nossa live é só de peças de frio. Essa aqui. Essa live relâmpago. Porque nós temos mais de duzentas peças de frio para poder mostrar para vocês. Então, é muita peça mesmo. Então, seria super interessante vocês enviarem o convite para chamar mãe de menino, de menina, para poder assistir a nossa live. Olha que lindeza. Tem essa outra peça também. Ela é importada. Ela veste... Ela é masculina. Ela veste um G. Meninas, olha que lindeza de peça. Tá perfeitinha. É importada da Van Hels. Quarenta e quatro reais. E o código dela é verde. Código verde. Quarenta e quatro reais. Código verde. Quarenta e quatro reais. Olha... Meninas, olha que perfeição. Ela é super quentinha. Dá para você jogar uma jaqueta por cima para poder usar. Tá? Olha, ela é bem quentinha. Ela é grossa. É uma peça grossa. Então, você vai pagar aí quarenta e quatro reais uma peça daqui que vai durar dois anos. Fala, Lau. Vinte. Oi, Cíntia. Bem-vinda. Olha que lindeza. Código verde. Maravilhosa. Oi, Adriana. Bem-vinda à nossa live hoje, meninas. É uma live relâmpago para mostrar as peças de frio que nós temos disponíveis. Mas a partir das três horas da tarde... Três, né, Lau? Hoje? Isso. A partir das três horas da tarde, nós teremos lives só com peças exclusivas. Só luxo, gente. Quem puder acompanhar, fique de olho. Tem muita coisa boa. Oi, Maeli. Bem-vinda. Blusa de frio, tamanho G. Código verde por quarenta e quatro reais. Código verde por quarenta e quatro reais. Veste tamanho G, meninas. Olha que lindeza. E ela é grossa, tá? Ela não é uma camisa fina. Aqui, ó. Olha só que legal. Bem quentinha, tá bom? Pros maridos de plantão. Tem uma outra peça aqui. Ela é muito bonita. Oi, Jana. Bem-vinda. Darf. Oi, Darf. Pietra. Pietra, gente. Oi, Pietra. Bem-vinda. Olha que lindeza, meninas. Essa daqui, ela é uma blusa de frio, só que ela é toda, um pouco mais fino que o veludo. Gente, é tipo um suede. Tipo um suede. Ela tem ombreira. Ai, perfeita. Olha que lindeza esses botões. Ela veste tamanho M. Deixa eu colocar mais pra trás pra vocês poderem ver a peça inteira. Ela veste tamanho M e está por vinte e seis reais. O código dela é preto. Código preto. Bem-vinda, Andréia. Código preto. Meninas que entraram agora, essa live é uma live relâmpago. Nós estamos fazendo essa live pra poder mostrar um pouco das nossas peças de frio. Porque tem muita coisa, tem muita gente pedindo pra gente no privado. Nós não estamos dando conta de atender todo mundo. Então, eu falei lá, ó, corre. Aviso que a gente vai fazer uma live pras meninas poderem acompanhar tudo que nós temos de peça de frio. Porque tem peça, hein? Olha que lindeza. Meninas, olha que perfeição. Essa peça maravilhosa. Ela é de estilo suede. Ela tem ombreira. Veste tamanho M. Vinte e seis reais. E o código dela é preto. Código preto. Está em perfeito estado. Meninas, muito linda a peça, viu? Perfeita. Oi, Cida. Tudo bom, Fatinha? Tato. Vinte. Tem essa roupinha de frio. Gente, com o pezinho. Olha isso que tem mais lindo. Verde. Vendida pra... Flaviana. Flaviana, a peça tá perfeita. Você vai gostar muito, viu? Obrigado. Olha que lindeza, gente. Veste tamanho três, quatro meses. Está por dezesseis reais. Ela é importada. Ela é da Circo. Tem um... Eles falam um outro jeito lá, mas eu não lembro agora. Mas ela é da Circo. Circo. Ai, Jesus. Não consigo lembrar. Olha que lindeza, gente. De três a quatro meses. Tem pezinho pras mamães de plantão. Tem um zíper que ajuda na hora de trocar. Olha que lindeza. Perfeitinha. Dezesseis reais e o código é vermelho. Peças G. Tenho peças G pra mostrar. Tá, André? Fica de olho aí. Tem muita coisa boa, tá? Dezesseis reais e o código é vermelho. Eu tenho uma blusa de frio aqui, ó. Que ela veste um G também. Blusa de frio. Veste um tamanho G. Está por quarenta reais e o código é bege. Blusa... Gente, ela tem essa gola perfeita. Pros homens que gostam de andar de moto, golinha alta. Jogam a jaqueta por cima, fica perfeita, viu? Olha que lindeza. Ela é masculina, tá? Eu vou falar que nem a Nau fala. Ela é masculina, mas pode usar também. Como é que você fala? Mas pode usar também. Mas as mulheres também podem usar, viu, meninas? Não tem nada a ver. Oi, Kelly. Vermelho, vendido pra Flaviana. Uhul! Tá linda a peça, Flaviana. Tá um luxo só. Olha que lindeza essa peça de frio. Maravilhosa. Gente, é um tricôzinho. Olha só. Canelado. Olha que lindeza. O código é bege. Código bege. Veste um G. Está por quarenta reais. Gente, corre aproveitar pra comprar roupa de frio, hein? Olha que lindeza. Código bege. Perfeita, perfeita. Tamanho G. Vamos, meninas. Falem comigo. Olha só. Separei essa blusa pink. Maravilhosa. Oi, Sandra Camila. Bem-vinda. Ela está por vinte reais e o código dela é pink. Ela veste um tamanho M. Olha que lindeza de blusa, gente. Jogar com uma calça jeans e um sapatinho fechado ou uma bota, olha que perfeição de peça. O tamanho dela veste um M e ela está por vinte reais e o código dela é pink. Código pink. Olha que lindeza. Ela é bem quentinha, viu? Uma peça bem diferente, tá? Olha só. Não vou demorar muito porque tem muita roupa pra mostrar pra vocês, hein? Código pink. Veste um M. E o código dela é código pink. Veste um M está por vinte reais. Bora, menina. Manda pras amigas, pras meninas virem conhecer o nosso trabalho e virem acompanhar lá. Virem de roupa de frio, gente. Olha que lindeza. Essa daqui é uma blusa mais fina. Oi, Aline. Bem-vinda. Essa aqui é uma blusa mais fina pra você usar por debaixo de jaqueta. Deixa eu ver se eu tenho alguma jaqueta aqui. Ai, tem uma aqui. Vou mostrar pra vocês agora. Pera aí. Tem aqui uma peça vermelha. Ela é fina. Ela é da Old Navy, é importada. E ela está... Ela veste um PM. E ela está por vinte reais. O código dela é vermelho. E eu tenho essa peça maravilhosa, meninas. Olha que lindeza. Olha isso. Olha que perfeição. Diz aí pra mim se não está um luxo só. A... Oi, Lara. Bem-vinda. Andriele e Júlia. Bem-vinda. Olha que lindeza, meninas. Essa peça de onça maravilhosa. Um luxo. Perfeitinha, perfeitinha. Está por trinta e oito reais. E ela veste um M. Veste um M. A blusa vermelha. O código dela é vermelho. Veste um PM. E ela está por vinte reais. Chique, chique, doceria. Bem-vinda. A da Fanny. Fanny, fala comigo. Manda um coração, se for você. Beijo, minha amiga. Tata, a Jana falou bem assim. Mostra a Pink de novo, por favor. A Pink, mostro. Ué, apareceu o comentário aí? Lau, não apareceu. Ai, Jora, então, quando você fala, falei. Acho que não apareceu. Ô, Jana, a Lau falou comigo aqui. Você acredita que não apareceu o seu comentário pra mim? Meninas, deixa eu falar pra vocês. Qual que é a internet que eu tenho que usar aqui, Lau? Então, é isso. Peraí, meninas, que eu tô usando a internet errada aqui. Boa tarde. Beijo, minha amiga. Chique, chique, doceria. Gente, que lindo. Boa tarde. Adriele, bem-vinda. Carol Flores. Jana, não apareceu pra mim o seu comentário, minha amiga. Peço desculpa, tá bom. Nossa internet tá super ruim, mas eu vou mostrar a Pink de novo. Ai, beijo, Eloá. Um beijão da Tia Tata pra você. Meu Deus, essa é a minha famirim, gente. Ai, que linda, Eloá. A tia tá morrendo de saudade de você. A tia só vê você por foto. Que lindo. Gleiciane, bem-vinda. Vou mostrar... Minha onça. Serve, a onça serve. Peraí que eu vou mostrar. Deixa eu só mostrar essa peça aqui. Olha só. Essa peça Pink veste tamanho M, perfeita, por 20 reais. E o código é Pink. Código Pink, 20 reais. Código Pink, 20 reais. Veste um tamanho M. E ela está perfeita, perfeita, perfeita. Vou mostrar essa peça aqui pra vocês que eu estava falando agora. Quem tiver interesse, é só digitar o código, tá bom, meninas? Olha que lindeza. 38 reais é o valor dessa peça de onça. O código dela é onça. Veste um tamanho M. E essa outra aqui, vermelha, é da Old Navy. Ela é bem fininha, meninas. Ela é bem fininha. Ela veste um PM e está por 20 reais. O código dessa aqui é onça. E o código de baixo da blusa da Old Navy é vermelho. Código vermelho. Oi, Fanny. Que saudade, né, minha amiga? Tanto tempo que a gente não se fala. Obrigada por estar participando. Meninas, olha que lindeza. Olha que perfeição de peça. Oi, Daniela, bem-vinda. Dalla Marta, bem-vinda. Obrigada, meninas. Olha só que lindeza de peça, gente. O código dessa peça de pink, vendida pra Jana. Oi, Jana. Quando for assim, manda mensagenzinha. E aí, se não cair aqui, ela fala pra mim. Tá bom? Peço desculpa, minha amiga. Mas a nossa internet aqui, desde ontem, tá complicada. Vendida pra Jana, blusa pink. E eu, como eu gosto de causar intriga, eu vou colocar pra vocês essa peça linda de onça maravilhosa. Olha que lindeza. Olha isso. Beijo, minha amiga. Olha que lindeza, meninas. Olha que perfeição de peça. Veste no tamanho M. O código é onça. Está por 38 reais. Fala pra mim, gente. Se não é um luxo só essa peça aqui. E ela assenta aqui, tá bom? Então, ó, se você quiser usar fechadinha, ela faz a cintura. Eu acho super legal. Blusas de frio, que ela dá uma cinturada, né, gente? Olha que legal. Então, ela tem esse ajuste aqui que fica perfeito no corpo. Olha que linda. Código onça, 38 reais. Ai, Jesus. Pra arrancar aqui, tá difícil. Porque amanhã tem ombro. Oi, Rose. Bem-vinda. Separei essa outra peça também, meninas. Lau, serve na Flaviana? Serviu em mim? Acho que dá, não. Só que ela com um pouquinho... Então dá. Vendida pra Mônica de São Miguel. Oi. Ô, Flaviana, você perdeu? Meninas, olha que lindeza. Blusa de frio. Bom dia, Rose. Bem-vinda. Obrigada por estar participando. Vanusa Coelho. Obrigada, meninas. 18 reais. Veste um tamanho P. Tamanho P, não. Vou ser bem sincera. Eu acredito que sirva no tamanho 14 anos essa blusa de frio aqui. Tá bom? Veste um tamanho 14 anos. Está por 18 reais. Veste tamanho 14 anos. Mas o código dela é cinza, sobretudo... Vou dar uma olhadinha aqui, tá, André? Só um minutinho. Oi, Lu. Bem-vinda. Dá uma olhadinha ver se tem sobretudo lá. Vou fazer no favor. Meninas, olha que lindeza. 16... É... 18 reais. Veste tamanho 14 anos. E o código dela é cinza. Tem sim. Vou pegar agorinha, Rose. Peraí. Blusa... De frio da Hering. Olha que lindeza, gente. Blusa de frio da Hering. Olha que perfeição. Calça... Rose, a nossa live de agora é só de roupa de frio. Qual valor que você falou? 38. Ela veste um tamanho G. É da Hering perfeita por 40 reais. E o código dela é azul. Código azul. Peça da Hering. A peça tá perfeitinha, perfeitinha. Olha só como eu falo pra vocês. Não tem nenhum puído. Tá muito perfeita. Super quentinha por dentro. Código azul dessa blusa de frio da Hering. Perfeita, perfeita. Gente... Vocês não tem noção quanto ela tá bonita, tá bom? 40 reais. Quero mostrar assim pra vocês. Olha... Olha que lindeza. Eu tenho essa peça toda listrada. Linda, veste um tamanho M por 20 reais. 20 reais. Olha que lindeza. E eu tenho essa jaqueta que ela veste um tamanho P. Jaqueta, veste um tamanho P. Ela é verde, tá bom, meninas? Ela é um verde... Ela é um jeans verde, não. É, né, Lau? Um verde? É. Ela é um jeans verde. Mas, gente, olha que combinação perfeita que ficou pra você poder usar. Meninas que usam P também serve, tá bom? Porque ela é canelada, então ela estica. Mas, olha que perfeição. Essa peça aqui listrada, ela está por 20 reais e o código dela é listras. Qual, Flaviana, que você quer saber o tamanho? A da Hering ou essas aqui? Tá, que sobretudo não tem, tá? Tá. Ô... Quem pediu? André, sobretudo eu não tô tendo aqui, tá bom? Mas tem muita mercadoria, peças de frio pra chegar pra mim, tá? Qual, Flaviana, que você quer saber o tamanho? Olha só. A jaqueta veste um P, o código dela é verde e o valor da jaqueta está por 24 reais. 24 reais, código verde, tamanho P. Blusa listrada, blusa listrada, blusa listrada, veste um tamanho M e está por 20 reais. Oi, Suelen, bem-vinda. Da Hering. A da Hering veste um G. Se ela for pro seu esposo, eu acredito que ela vai ficar pequena. Flaviana, se ela for pro teu esposo, eu acredito que ela vai ficar pequena. Eu falo assim porque eu tava olhando ela. Ó, ela veste um M. A blusa de frio da Hering veste um tamanho M. Meninas, olha só, acabei de provar a peça pra vocês darem uma olhadinha. Veste um M, ela não veste um G, na etiqueta está G. Que ela é braga, bem-vinda. Código dela é, esqueci, é tanto código. Código dela está preto e o valor dela é 40 reais. Ela veste um M. Para as adolescentes de plantão aí, olha só que lindeza. Tá perfeitinha essa peça de frio da Hering, gente. Olha, a etiqueta fala G, mas não veste, veste um M. Código preto, código preto da Hering. Blusa de frio, toda quentinha. Oi, Karine, bem-vinda. Toda quentinha, olha só. Toda quentinha. Oi, Ju, bem-vinda. É pra ele? Não vai servir. Vai ficar pequena, tá? Ô, Flaviana. Meninas que estão entrando agora, essa live é uma live surpresa, relâmpago. Só de blusa de frio. Vamos fazer uma hora, uma hora e meia. Só pra mostrar pra vocês o que nós temos. Porque nós temos muita mercadoria. Então, fica mais fácil pra mim conseguir mostrar o que nós temos disponível na loja, tá bom? Meninas, essas blusinhas de frio, perfeitinha. Veste um tamanho 4 anos. Está por 16 reais e o código é azul. Código azul. Veste tamanho 4 anos. Super quentinho. O zíper tá perfeitinho. Super quentinho. Olha pra vocês verem que legal, ó. Bem quentinha. Oi, Cristina. Bem-vinda. Olha que lindeza, meninas. Blusa de frio. Veste tamanho 4 anos. Está por 16 reais. Código azul. Blusa de frio. Tamanho G. Blusa de frio. Tamanho G. Ela é um pouquinho mais fina, mas ela está perfeitinha, perfeitinha. Ela é... Acho que é da marca Nike. É da Nike. Da Nike? Da Nike. 38 reais. Ela é importada, meninas. Oi, Rose. Rosineia, bem-vinda. Olha que lindeza, meninas. Eu te assustei. Olha só. Blusa cinza. Código cinza. 38 reais da Nike. Veste um G. Veste um G. Tamanho... Veste G, desculpa. 38 reais. Cinza. Cinza. Gente, está perfeita a peça, hein? Eu quero mostrar uma peça aqui, gente, que ela é muito, muito linda. Ela é da Zara Kids. Ela é importada. Ela veste tamanho... A etiqueta fala 5, 6, mas não veste, não. Veste um tamanho 4. Está por 28 reais. 28 reais. Mas olha que... Olha que lindeza. 28 reais da Zara. Queria mostrar pra vocês. Só que eu acho que não vai dar. Oi, Josi. Bem-vinda. Ó. Zara Kids. Deu pra ver, mais ou menos? Zara Kids aqui. Olha que lindeza. 28 reais. Ela veste tamanho 4 anos. Ela é toda quentinha, gente. Olha que perfeição. Blusa de frio com capuz é perfeita pra criança. Olha que linda. Perfeita, perfeita. E o código dela é... Ai, ela está com furinho na manga. Gente, eu não tinha visto. Nossa, peço desculpa pra vocês, hein? Está com furinho na manga. Na manguinha não, no punho. Olha só. Está com furinho aqui no punho. Hoje na... Hoje na live eu vou fazer ela por 16 reais. 16 reais é da Zara. Estava por 28 reais. Ela está com furinho aqui, olha. Aqui. E aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tá bom? Por 16 reais. 16 reais. Super quentinha, meninas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Super quentinha. Olha que legal. Tamanho 2 anos masculino. Tenho. Tenho sim. Ai, eu mostrei um. Deixa eu pegar aqui, Sueli. Eu mostrei um no comecinho. Pera aí. Dois anos. Ai, eu acho que não sei. Não, vai ter que pegar maiorzinho. Sueli, eu tenho esse daqui, mas ele não veste dois anos. Ele veste tamanho um ano. Olha só. Tamanho um ano. Olha que lindeza. Na live ele está por 30 reais. Na live hoje ele está por 20 reais. Ele é uma peça nova. Olha só. Perfeitinha. Sem nem... Esse aqui não foi usado, tá meninas? Olha que lindeza. Hum. Olha que perfeição. Muito lindo. Esse dá... O código dele é azul, tá bom? Sueli, se você quiser digitar pra gente, pra gente ter um controlezinho aqui. Tá? E eu reservo pra você. Tá perfeita a peça, hein? Código azul. Essa é dupla face. Tá. Mediram o comprimento? Tem. Tem sim. Espera só um pouquinho que eu já envio pra você, tá? Só um minutinho. Qual o código? Código azul. Olha que lindeza, gente. Há um ano e um mês, azul. Ô, Suelen, ela vai mandar pra você as medidas no privado. Tá bom? É seu. Gente, olha que lindeza. Esse aqui dá pra usar dos dois lados. Ele é masculino. Ele tem um gorro aqui, olha que legal. Um gorrozinho. Está por 26 reais. E o código é urso. Código urso. Minto. Ele é de menino ou de menina esse, Rilaldo? Dá pros dois, né? É. Meninas, dá unisex, tá? Código... Esse daqui veste dois anos. E olha que legal. Eu vou virar do outro lado pra vocês verem. Ele é dupla face. Então, quando você enjoar de um lado, você pode virar do outro. Está por 20 reais. Desculpa. 26. Tamanho, Tata? Vou falar, Grazi, só um pouquinho. Olha só. Olha aqui. Olha... Gente, é muito lindo. Olha isso. Olha aqui. Você vai virar do outro lado, ó. E ele pode usar o lado nudezinho. Olha que lindo que fica. 26 reais. O código é urso. Código urso. Ele é super quentinho. Gente, é muito lindo. Essa aqui também é uma peça importada, viu? Código urso. 26 reais. Flaviana, tá um luxo essa peça. Você vai amar. Meu Deus, a tua menina vai ficar perfeita nela. Peraí, que a gente tem peças, roupa pra todos os tamanhos, tá bom? Eu tenho essa blusa. A Lara colocou lá no WhatsApp, mas eu vim mostrar pra vocês, pra vocês verem que lindeza. Ah, a Suelen vendeu. Ela é importada também. Está de 16 reais o código vermelho. Ela veste tamanho 4 anos. Tamanho 4 anos. Até 6 anos veste, tá bom? Tamanho de 4 a 6 anos. Ela é uma peça importada. Está por 16 reais e o código é vermelho. Código vermelho. As mulheres compram muito rápido aqui, gente. De frio é difícil de encontrar. Então, elas aproveitam mesmo. Ó, blusinha de frio. Deixa eu ver se essa dá pra usar dos dois lados. Não. Não dá pra usar dos dois lados. Tamanho... Deixa eu ver na etiqueta aqui. Peraí. Oi, Adriele. Bem-vinda. Essa aqui? Essa aqui, Lau, pra Flaviana. Só, né? E essa pra Suelen. Suelen. Sim, então manda o tamanzinho pra ela ver se dá nela. Só porque... Ó, blusa de frio. Tamanho 9 meses. Aqui na etiqueta está 16 reais. Hoje na live por 10 reais. Blusa de frio. Zíper tá zerinho, perfeitinho. Olha que lindeza aqui por dentro, ó. Bem quentinha. 9 meses. É... 10 reais. E o código é tigre. Código tigre. 9 meses. Código tigre. Gente, blusa de frio por 10 reais. Pensa só que luxo, que economia que vocês estão tendo. O código é tigre. Código tigre. O tamanho dele é 9 meses e o valor 10 reais. Eu tenho essa outra também aqui. Tamanho que é esse? M. Adoro a etiqueta que fala M. Esse aqui veste tamanho 6 meses. Código é cachorro. Olha que lindeza. Código cachorro. 10 reais. Ele veste tamanho 6 meses. 6 meses. Código cachorro. Está por 10 reais. Oi, Tati. Bem-vinda. Blusa de frio. Tamanho 8 anos. Tamanho 8 anos. E o código dela... Código dela. A etiqueta fala 14, mas não veste, tá? 10 reais. Código azul. Código azul. Tamanho 8 anos. Tamanho 8 anos. Código azul. Por 10 reais. Maria Sabida Brechó. Bem-vinda. É a Paula. Oi, Paula. Está corrido aqui hoje, mas eu falo com você depois no privado, tá bom? Beijo. Olha que lindeza, meninas. Adriele Cavalcante. Bem-vinda. Olha que lindeza, meninas. Veste tamanho 8 anos. Está em perfeito estado. É uma peça importada. Está por 22 reais. O código é marrom. Ela também tem esse gorrinho aqui, esse capuz. Olha que lindeza. Tamanho 8 anos. Por 10 reais. Ô, Suelen. Obrigado, Paula, por estar assistindo aqui com a gente. Beijinho, tá? Ô, Suelen, fala com a... Fala com a aula no privado. Ela mandou pra você aqui os tamanhos. Vê se dá pra você. Tá bom? Ah, com certeza, né? Imagino que deve estar bem corrido mesmo. Olha só. Blusa tamanho 8 anos. Linda e perfeito estado. Importada por... 22 reais. E o código é marrom. Maria Brechó Boutique. Oi, meninas. Obrigada pela participação da live de ontem, viu? Um beijo pra vocês. Olha que lindeza, gente. Gente, linda demais. Veste tamanho 6 meses. E hoje na live por 10 reais. Flávia. Ana, Flávia. Oi, Ana. Bem-vinda. Olha que lindeza. Blusa azul. Perfeitinho. Com esse babadinho. Tamanho 6 meses, gente. Gente, 10 reais. Olha isso. Que luxo. Perfeição. Tamanho 6 meses. E o código dela é... Borboleta. Código Borboleta. Nós estamos fazendo uma live mais rápida. Porque a gente vai ter live daqui a pouquinho, gente. Então, eu tô tentando mostrar pra vocês as peças que a gente tem disponível no... Pra roupa de frio. Mas tem mais coisa, hein? Muitas peças exclusivas. Lau, traz lá um spoilerzinho pras meninas. Porque eu sou dessas. Oi, Fabiola. Bem-vinda. Gente, vou dar um spoiler da... Da... Da live de hoje. Pera aí. Já tem 23 pessoas assistindo a gente. Eu vou pegar aqui umas peças pra poder mostrar. Calma aí. Calma aí. Traz um trem bem lindo, Lau. Assim, que você compraria. Olha lá. Oh, Rita. Nossa, nós estamos sem música. Por isso que... Ah, pede pra avó. Olha lá. Vó, mamãe, se a senhora estiver assistindo a live, me abraça o seu celular. A avó saiu. Saiu. Ai, meu Deus. Essa avó. Gente, vou dar um spoiler pra vocês, hein? Olha que legal, hein? Nossa, gente. É muito lindo. Olha isso aqui. Diz aí pra mim. Se não tá perfeito. Olha que luxo. Diz aí. Olha isso. Olha isso. Shorts de alfaiataria. Cropped de linho. Na live de hoje à tarde. A partir das três horas da tarde. Chuva de coração, meninas. Chuva de coração. Bora. Bora animar. Porque eu tô já ficando com sono aqui. Ninguém fala nada. Blusa. Olha só. Maria Brechó já encheu os olhos lá. Que lindeza. O duro de quando chegar a roupa, Maria Brechó. A gente começa a separar a roupa pra gente. Menino, tá uma dificuldade. Eu separei um monte de coisa. Muita coisa boa, viu? Chuva de coração. Aê, gente. Eu adoro vocês. Vocês alegam a minha manhã. Olha que lindeza essa blusa de frio, hein? Olha que perfeição. Ela é toda peluda. Ela tem essa gola maravilhosa. Olha que lindeza, gente. Quatorze reais. E ela veste tamanho dois anos. Ativos acessórios. Bem-vindo. Obrigada por estar participando. Olha só. Tamanho dois anos por quatorze reais. E ela é toda quentinha. Ela tem uma gola que a criança não deixa ficar nada fechado, nada tampado. Mas olha que lindeza de gola, gente. Vocês não tem noção. Quase que não dá pra ver, né? Deixa eu tentar aqui. Não sei. Não consigo ver a gola dela. Chuva de coração. Que lindo. Eu vou até printar, porque eu sou dessas. Mesmo com essa cara feia, eu tô printando aqui. Essa cara lavada. Olha que lindeza. Código é rosa. Criança doze anos. Menino ou menina, Andréia, fala pra mim que eu vou começar a mostrar as vestes que eu tenho aqui. Olha só. Código rosa, quatorze reais, veste dois anos. Código rosa. Nossa, gente. Aqui tá tão friozinho, tá tão gostoso. Oi, Paula. Beijo. Olha que lindeza. Blusa de frio. Essa daqui, ela é própria pra quem mora no sítio. Ela é bem quentinha. Olha só. Ela é grossa. Tá? E ela está por vinte e quatro reais. Tamanho quatorze anos. Tamanho quatorze anos, vinte e quatro reais. Ela é toda na Napa. Na Napa Nylon. Qual que é esse aqui, Lau? Esqueci. É na Nylon. Tectel. Tectel. Desculpa. Todo de Tectel. Essa aqui é masculina, tá bom? Tamanho quatorze anos, Andréia. Vinte e quatro reais. Perfeitinha, perfeitinha. E está vinte e quatro, gente. Código azul. Oi, amor. Oi. O que você quer? O que você quer? O almoço está pronto? Não. Não? Calma que nós vamos almoçar. Olha só. Vinte e quatro reais e o código é azul. Código azul. Vinte e quatro reais. Olha que lindeza. Olha que perfeição. Está perfeitinha, meninas. Oi, Vanessa. Bem-vinda. Olha isso aqui, gente. Que lindo, que lindo, que lindo. Olha. Vamos lá. Vamos mostrar mais peça, né? Cadê? Não acredito que não vendeu aquela peça linda, perfeita. Ai, essa aqui é muito bonita. Meninas, essa aqui é uma peça importada. Olha só. Veste tamanho P. Vocês não têm noção o quanto essa peça está bonita, perfeita. Tem capuz, bem quentinha. Está por trinta e quatro reais. O zíper está em perfeito estado. E o código dela é preto. Código preto. Veste tamanho P. Tem menino tamanho dois anos? Tem, Lau? Tem. Espera aí, Grazi. Espera aí que a gente já vai mostrar agora pra você. Tem bastante. Gente, vocês não têm noção. É muita roupa de frio. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Eu vou virar aqui pra vocês dar uma olhadinha. Tudo isso aqui é roupa de frio, olha. Tudo isso é roupa de frio. Fala oi, Lau. Fala oi. Viu, gente? Quando eu falo que eu tenho muita mercadoria, é muita mercadoria mesmo. Olha só. Blusa tamanho P. Super quentinha, gente. Tamanho P. Trinta e quatro reais. E o código é preto. Código preto. Deixa eu ver uma peça que eu queria mostrar aqui. Ai, essa é linda. Que tamanho que é isso aqui? Não arrangei. Gente, olha que lindeza. Essa aqui é uma peça nova. Tá em perfeito. Claro, né? Nova e perfeito estado. Tô louca. Trinta e cinco reais. E hoje na live por vinte reais. Ela veste tamanho seis meses. Tem capuz. Vinte reais. E o código é bola. Código bola. Tamanho seis meses. Gente, aproveita pra comprar roupa de frio. Olha que perfeição. É da Tric. Quem conhece a marca Tric aí sabe que a marca é cara. E olha só. Seis meses. E o código dela é bola. Por vinte reais hoje na live. Dois anos. Masculina. De doze anos. Masculina não. Tá. Doze anos masculina eu não tenho. Tá bom? O... Tem, só tem menina. O Andréia. Mas eu tenho mais peças pra mostrar. Calma aí. Pode ser que a gente encontre maior, tá? Eu tenho essa aqui, ó. O Grazi. Tamanho dois anos. Vamos ver o preço dela. Dezesseis reais. Desculpa. Dezesseis não. Quatorze. Quatorze reais. Perfeitinha. Tamanho dois anos. Olha só, Grazi. Tá perfeitinha. Não tem... Não tem defeitinho nenhum. Tá muito bonita a peça, viu? Pera aí. Deixa eu ir mais pra trás aqui pra você ver. Tamanho dois anos. E o código dela é cinza. Quatorze reais. E o código é cinza. Ai, deixa eu fazer um... De um jeito aqui que eu não me trupique aqui. Pera aí. Aproveitem pra comprar roupa de frio, meninas. Aproveitem. Blusa de frio. Da... É... Da básica e cinza. É vendida pra Grazi. Obrigada, Grazi. Tá linda a peça. Oi, Fernandinha Fraga. Bem-vinda. Oi, Jussara. Obrigada por estar participando. Gente, vou mostrar pra vocês uma peça aqui da Eri. Essa aqui eu já mostrei tudo lá. Depois pede pra Lara guardar pra nós. Vamos ver. Vou mostrar primeiro essa aqui. Ai, meu Deus. Como é muita coisa pra mostrar. Olha só. Essa daqui veste tamanho... A etiqueta fala dois anos. Não veste. Veste tamanho um ano. Blusa de frio. Tamanho um ano. Por... Quatorze reais. E o código é amarelo. Código... Rosa. Quem digitou rosa? Rosa. Ô, Verônica. Qual é a peça rosa? Você... Fala pra mim, por favor, qual que é aí. Porque eu já coloquei tanto código aqui. E a gente tá guardando algumas peças. Fala pra mim, por favor. Código rosa. Será que eu falei algum código e eu não lembro? De repente ela testando o código. Ou falou sem querer. Verônica, me explica aqui, por favor, qual é a peça. Tá bom? Gente, vou mostrar pra vocês essa daqui. Ela veste um tamanho G. Ela é um cardigan maravilhoso. Peça da Ering. Olha aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Tem até etiquetinha. Toda no tricôzinho. Olha só que lindeza. Olha que peça perfeita. O código dela é listras. Está por vinte e oito reais. E veste tamanho G. Veste tamanho G. Vinte e oito reais. Veste tamanho G. A capa de frio pra menina. Lá, a capa de frio pra menina. Código rosa. Pergunta aí a idade. Ah, tá. Essa aí. É? Verônica, confirma pra mim se essa daqui, olha. Ela tava bem embaixo. Confirma pra mim, fazendo um favor. Tá bom? Confirma essa aqui. Só dá um joinha que eu separo pra você. Gente, olha que perfeição de peça. Código listras. Perfeita da Ehring. Gente, um cardigan. Fala sério. Um cardigan por vinte e oito reais. Quem já comprou cardigan na vida aí sabe o valor que é. Não custa menos de cento e setenta reais. Eu falo porque eu já comprei um verde. Que era a minha perdição. Ó, vou provar pra vocês darem uma olhada. Listrado. Perfeito. Perfeito. É que eu tô com uma blusa de frio aqui grossa. Não entra no braço legal. Tá? Veste um G. Mas, gente, olha que... Ai, eu tô com uma blusa muito grossa. Mas olha só. Ai, combinou com a minha roupa. Essa sim. Aqui lá. Separada pra você, tá, Verônica? Obrigado. Gente, olha que perfeição. Olha isso. Olha que lindeza. Olha, diz aí pra mim. Cardigan perfeito. Listras. Sandra, Camila, a peça está perfeita. Você vai amar. Tá bom? Conversa com ela no privado. Chama ela. E fala com ela fazendo favor. Olha só. Separei essa blusa. Maravilhosa. De... Oi, Thelma. Bem-vinda. Ela é toda no canelado. Ela é vinho. Ela veste um tamanho M. Veste um tamanho M. Perfeita, perfeita, perfeita. Lau, aqueles cardigans que eu coloquei ontem aqui. Um cinza e um florido. Que a gente colocou ali. Pega eles pra mim, por favor. Pra eu mostrar pras meninas. Essa daqui veste um tamanho M. Ele é vinho. Tá em perfeito estado. Muito bonito. R$24,00. E o código dele é vinho. Código vinho. R$24,00. Todo quentinho. Canelado. Cinza que você fala é esse aqui. Não. Lá atrás. Lá perto da... Depois dessa camisa bege aí. Aqui no comecinho aqui, Lau. Comecinho da arara aqui. Isso. Isso. Essa mesmo. Que cinza. Meu Deus. Viu que amor? Gente, olha que lindeza. Essa aqui tá... Essa aqui. Código dela é vinho. Veste tamanho M. Perfeita. Tá? Tá tamanho dois anos com capuz. Vou procurar agora, Grazi. Karine, tá linda. Essa é vendida pra você. Você vai amar. Você não tem noção quando essa peça tá bonita. Tá bom? Só um minutinho. Você para aqui pra Karine, Lau. Fazendo um favor. Pra quem? Karine. Clipeu. Karine, você é da onde? É daqui? É daqui. É daqui? Ah, tá. Gente, essa peça é importada. Ela é da Jones, New York. Ela veste tamanho M. É um cardigan. Tá em perfeito estado. O código dele é flores. Código flores. E o valor é cinquenta e oito reais. Cinquenta e oito reais. Perfeitinho. Não tem uma avaria. Está um luxo só. Oi, Simone. Bem-vinda. Simone, deu certo a sua blusa? Fala pra mim, fazendo um favor, tá bom? Hoje foi muito corrido. A gente decidiu fazer uma live aqui de última hora. Filha da Rosiné, gostoeira. Que bom ter você aqui, Karine. Obrigado, viu? Olha que lindeza. Essa é da Karine. Da Karine, aham. É, peça importada da Jones, New York. Não deu. Eu tenho uma aqui que eu ia mostrar na live. Só que eu tinha esquecido dela. Deixa eu mostrar pra você, Simone. Fica aí rapidinho. Ela é um cardigan. Está em perfeito estado. Está um luxo só. Tem dois bolsinhos na frente. Você pode usar com uma blusa. Tá, Sandra? Vou mostrar aqui. Me dá dois minutinhos. Ô, ô... Simone. Olha essa peça aqui. Ela é um pouco mais grossa que um cardigan normal. Olha só. O punho dela está perfeito, perfeito. Olha que lindeza, meninas. Tem um botãozinho. Simone, você pode colocar com uma blusa beige, beige nude, off-white. Você pode colocar com verde, um vermelho. Você tem alguma blusa verde, Laura? Pra eu poder mostrar aqui pra... Pode ser. Me pega, por favor. Oi, Lini. Lini Clem, bem-vinda. Simone Scott, essa peça aqui, o código dela é florido e está por 58 reais. Código florido, 58 reais. Gente, está um luxo essa peça. Vou mostrar pra vocês aqui, como eu estava falando. Aí você joga um cardigan florido por cima de uma blusa. Olha isso. Diz aí pra mim se não ficou perfeito. Olha aí. Olha que perfeição. Olha essa gola maravilhosa. Joga uma calça associada. É um cardigan? É um cardigan sim, Simone. Na etiqueta fala M, mas ele não veste um M, ele veste um G, tá bom? Porque ele ficou grande pra mim e eu uso M. Olha que perfeição. Código flores, 58 reais. Novo, perfeitinho, tá? Deixa um... Oi, Schilder, bem-vindo. Cadê? Ah, com capuz, tamanho dois anos. Tem, Lau? Vou ver agora. Tá. Tenho essa blusa de golinha aqui. Esses dias atrás me pediram, gente. Blusa de gola, mas eu não lembro quem foi a pessoa. Olha que... Que lindeza de blusa de frio. Peraí que eu tô com soluço. É frio. 24 reais. Olha que lindeza. Veste tamanho P e o código é nude. Código nude. 24 reais. Em perfeito estado. Olha que lindo. Ela é toda canelada. Fica perfeita no corpo. 24 reais. E olha essa gola aqui, gente. Olha isso. Que luxo. Ai, ia ficar um nojo aqui dentro. Você pode jogar com uma camisa. Pode jogar com um blazer. E essa gola por fora aqui vai ficar um arraso. Já fiz isso na minha infância, tá, gente? Então, eu tô ensinando o que eu fazia. 24 reais. Código nude. Veste tamanho P. 24 reais. Código nude. Veste tamanho P. Ah, alguém queria. Sandra. Sandra e Camila, dá uma olhadinha nessa peça aqui, ó. Que você pediu. Pra eu mostrar de novo. Eu vou colocá-la aqui no capítulo pra ficar mais fácil pra poder mostrar. Blusa de frio da Hering. 28 reais. Código listras. Olha que lindeza. Veste tamanho G. Perfeita, perfeita. Sem nenhum bolinha, nem estragadinho, nada. Muito bonita. E olha só a qualidade aqui do punho. Perfeito. Vamos pegar mais roupa de frio, meninas. Ai, gente. Essa blusa é muito macia. Gente, eu não acredito que essa blusa não vendeu. Ela é da Old Navy. Está por 24 reais. Ó, moletom pras meninas aí, ó. Moletom mais curtinho. Aquele moletom cropped que elas falam. Tá usando com calça mão. Olha que lindeza. É da Old Navy. Tá em perfeito estado. Super quentinho por dentro. É uma lãzinha. Muito macinha. 24 reais. E o código... Chegou bolsa grande? Não chegou, Simone. Eu tenho até umas bolsas pra gente fazer... Como é que fala? Leilão. Tem muita coisa que chegou pra fazer leilão, viu? Aguarde. Olha que lindeza, gente. Que perfeição. A blusa veste tamanho PM pras adolescentes de plantão. Dei uma olhada pra vocês usarem... De nada, Simone. Pra vocês usarem com calça mão. Olha que lindeza. Olha que perfeição. Tá bom? E aí, o que vocês fazem? Jogam uma calça mão? Eu tô usando uma calça mão. Pode jogar um tênis no pé, uma bota, que fica bem legal. Ela é mais curtinha. Código cinza. Código cinza. Ai, encontrei uma blusa de frio tamanho GG. Uhul! Olha que legal. Blusa de frio tamanho GG. Masculina. André, acabei de pegar. Olha só. Olha que lindeza. Tamanho masculina GG. E o valor está 38 reais. 38 reais. André, olha só. 38 reais GG. Uma blusa de frio pro homem bater, lavar e torcer. Porque os homens usam até acabar, né? As peças 38 reais. Tamanho GG. Olha que lindeza. E o código dela é NAVIL. Código NAVIL. Vejou. Dona Severina. Bem-vinda. Oi, Marli. Bem-vinda. Que bom ter vocês aqui, meninas. Código NAVIL. 38 reais. Live de roupa de frio, meninas. Olha que perfeição. 38 reais. Só na live. Decidimos fazer essa live pra poder mostrar pra vocês as peças de frio disponíveis que a gente tem. Porque tem muita coisa, meninas. Muita coisa pra poder mostrar. O código dela é NAVIL. 38 reais. GG. Quem quiser a peça, é só digitar o código. Oi, Alessandra. Bem-vinda. Oi, Fernanda. Bem-vinda. Blusa tamanho 10 anos. Veste tamanho 8, tá? Tô falando pra vocês no tamanho real pra ficar mais fácil pra vocês comprarem e não se decepcionar. O código é XADREZ. 35 reais. E na live hoje por 20 reais. É uma peça nova. Tamanho 8 por 20 reais. Olha que lindeza, meninas. Código XADREZ. Ela é toda quentinha e ela tem... Ela é tipo flanela por dentro. Eu acredito que ela dá pra menina também usar, viu, meninas? Não é só meninos, não, hein? É unisex. Olha que lindeza. Novinha e o código dela é XADREZ. Tamanho 8. Tamanho 8. Blusa de frio. Tamanho 14 anos por 22 reais. Blusa de frio. Tamanho 14 anos nova por 22 reais. E o código dela é CHUMBO. Código CHUMBO. Oi, Dourado. Bem-vinda. Código CHUMBO. 14 reais. E o tamanho é... Tamanho... Desculpa. Meu Deus. 24 reais. Tamanho 14. E o código é CHUMBO. Oi, Angelita. Bem-vinda. Obrigada por estar participando. Roupa de dormir importada também da Kid Jets. Pink Blue Infantil. Bem-vindo, Pink. Pink Blue. Obrigada por estar participando. Blusa de frio importada a 14 reais. Peça importada a 14 reais. Oi, Ana Paula. Bem-vinda. E o código é CARROS. Lau. Oi, Ana Paula. 42. Tudo bom, Angelita? Código CARRO. Tamanho 6 meses, 8 meses. Roupinha de dormir, gente. Tá novinho, em perfeito estado. Não tá amarelado na gola. Nem desfazendo. Eu falo pra você assim, ó. Quando vem com esse TAG aqui... Essa aqui veste tamanho 6 meses, o Grazi. Eu tô procurando aqui, mas eu vou chegar já já pra te mostrar. Tá bom? Tem umas aqui. Vou te mostrar o que eu tenho disponível. Com capô, está a Grazi. Só um minutinho. O código dessa é CARROS. 14 reais, tamanho 6 meses. Roupa de dormir, perfeitinha, meninas. Essas aqui que estão aqui, se me venderam ou não? Não, não. Essas aqui, se você quiser guardar, pode. Tudo sim. Tudo bem, graças a Deus. Olha, cadê? Eu falo, gente, essas etiquetas é tudo louca, né? Essa aqui fala que é tamanho 8 anos. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Olha isso. Fala se isso aqui é um tamanho 8. Gente, isso aqui veste tamanho 4 anos de capuz por 18 reais. Tamanho 4 anos de 18 reais. E o código dela é... Fica à vontade. Isso aqui não vendeu. Não. Pode colocar na live? Pode, aham. Azul claro. Código azul claro, 18 reais. Tamanho 4 anos. Olha que lindeza. Grazi, essa tem capuz. Compra um pouquinho maior. Porque eles perdem muito rápido. Tá? Olha só. E ela parece que ela é um colete por cima. É muito linda. Tamanho 4 anos. E o código é azul claro. 18 reais azul claro. Oi, Rainara. Bem-vinda. Ai, essa também... Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tenho uma peça aqui tamanho 3 anos. Da Carter. Veste 3, Lau. Não, acho que veste. Você já mostrou essa? Ah, já. Tá bem, Grazi. Não tem problema não. Meninas, olha só. Uma blusa de frio. Tamanho 3 anos. Da Carter's. Um luxo só, gente. 18 reais. Oi, Patrícia. Bem-vinda. Eu quero ver se eu consigo mostrar. Na etiqueta fala 2 anos. Eu acredito que vista 2, 3 anos. Ó. Carter's, 2 anos. Ela é toda quentinha, gente. Vocês não tem noção, ó. Bem quentinha. O punhozinho tá perfeito. Oi, Vera. 18 reais. Tem esse lindo. O código dela é vermelho. Código vermelho. Olha que lindeza. Olha isso. Diz aí pra mim, se não dá um luxo só. Deixa eu ver minha bateria do meu telefone aqui. Eu tenho que ficar acompanhando, porque senão fica sem bateria. Código vermelho. Código vermelho. 18 reais. Veste tamanho 2 anos. Eu tenho um... Ah, lá. Eu ia falar. Ah, eu tenho esse aqui. Nossa, mãe. Meu Deus. Peraí, gente. Quase... É de menino. Oi, Nicole. Bem-vinda. Ah, é vendida pra Sintra. Vermelho. Sintra. Tá linda a peça, viu? Perfeita. Obrigado. Peraí, meninas. Tô pegando mais roupa aqui. Ai, esse negócio pra arrancar aqui é difícil. Isso. Meninas, olha só que lindeza. Veste tamanho 2 anos na etiqueta. Não veste. Veste 1 ano. Pequenininho. Está por 14 reais. E o código é PINGUIN. Código PINGUIN. Código PINGUIN. Tá perfeitinho. Roupa de frio, quentinha. Ela é toda na lãzinha por dentro. Olha que lindeza, meninas. Código PINGUIN. 14 reais. Código PINGUIN. 14 reais. Veste tamanho 1 ano. Oi, Gisilene. Bem-vinda. Olha que lindeza, meninas. Olha que perfeição. Blusa de frio. Tamanho 1 ano, gente. Muito, muito linda. Código PINGUIN. Oi, Joyce. Tudo bem? Blusa de frio. Tamanho 3 anos. Valor 10 reais. E o código é Macaco. Blusa de frio. Tamanho 3 anos. E o código é Macaco. Código Macaco. Tamanho 3 anos. Blusa de frio. Blusa de frio. Tamanho GG. Ela é toda na napa. 38 reais. E o código é verde. Código verde. 38 reais. 38 reais. Código verde. Olha que lindeza, gente. Blusa de frio. 38 reais. GG. Código verde. Eu estou passando mais rápido para poder mostrar pelo menos a maioria das coisas que eu tenho. Meu Deus do céu. Essa aqui é um GGjão. Código verde. Uhul. Vendida para a Andréia. Vou mostrar uma outra aqui, Andréia. Bem quentinha também. Espera aí. Essa aqui, olha, é maior que um GG, Andréia. Está por 20 reais. Veste um tamanho GG. GG. Veste um tamanho GG. 20 reais. O código é preto. Código preto. 20 reais. Oi, Fernanda. Bem-vinda. Veste um GG. 20 reais. Gente, aonde? Você vai comprar uma roupa de frio para o seu marido que usa GG por 20 reais. Eu sei. Lá no Tatalubra Shop Boutique. Olha que lindeza, meninas. Olha o preço. Você viu que eu postei no Facebook? Eu não tenho Facebook. Ai, meu Deus, não tenho Facebook. Como você não tem Facebook, gente? É, sarai. Você é coisa de velha. Eu sou velha. Olha lá, falando que Facebook é coisa de velha, gente. Agora é isso que a gente vai até deixar de me seguir. Gente, ai, ai, ai. Olha só. Blusa de lãzinha vendida para a Andréia. Tá lá. Essas duas aqui, tá? Obrigada, Andréia. Andréia. É, Andréia tem que mandar, Adriana? Ah, tá. É, blusa de linha perfeita, tamanho P. Como é que fala essa marca? Barreds? Não, conheço, não. Marca Barreds. Gente, lá para fora essa marca é cara, tá? Aqui não, porque ninguém conhece. Está por 20 reais e o código é nude. Código nude. Devia ser off-white, né? O código. Gente, olha isso. Olha que perfeição a peça. Bem quentinha, gente. Um luxo só. 20 reais, código nude. Código nude, tamanho P. Código nude. Oi, Carla. Bem-vinda. Tem uma outra aqui que eu quero mostrar. Falem comigo, meninas. Olha só, eu tenho essa peça aqui que ela veste tamanho... Eu. Tamanho M. Tamanho M. Nude. Suelen, tá muito bonita, viu? Obrigado. Aqui lá, ó. Essa aqui. Deixa eu ver o código dessa. Ó, veste... É um moletom grandão. Está por 40 reais. Código... Azevedo, bem-vinda. Olha só, tá perfeitinha. Veste tamanho M. Ela tem o capuz e esse número atrás. Muito linda essa peça, gente. A gente tem que acabar antes de ter que ir almoçar, porque... Não, se você quiser ir almoçar, eu vou anotando aqui. E aí tem que almoçar e separar essas peças pra não ficar bagunçada. Ok. Olha só, código marrom, 40 reais, veste M. Perfeita, perfeita. Meninas, ela é bem grossa, viu? Bem grossa. Boa pra andar de... Que anda de moto aí. 40 reais, código... Qual é o código? Esqueci o código, gente. Marrom. Marrom. Não, meu Deus, como que a pessoa esquece assim? Código marrom, 40 reais. 40 reais, código marrom. É a viagem aqui. Ela falou comigo, eu fiquei pensando o que nós tínhamos que fazer. É da Sintra, lá. Sintra. Falei errado. É Sintra, né? Não é Sintra, não. É Sintra. Blusa de frio, veste tamanho P. Super quentinha. Olha que legal. Eu não sei falar esse nome, não. M. G. Guifer. Bem-vindo. Obrigada por estar participando. Blusa quentinha de frio. Olha que legal. Veste tamanho P. Etiqueta fala G. Gente, nesse G não existe, não. 24 reais. E o código é chumbo. Marina Bronze. Bem-vinda, Marina. Obrigada por estar participando. Rosiane Oliveira. Bem-vinda. Blusa de frio. Cor chumbo. Perfeita, perfeita, perfeita. Por 24 reais. 24 reais. Bora, gente. Falem comigo. Falem comigo. Cor chumbo. 24 reais. Essa outra peça também está muito linda. Meninas, essa aqui é de linho. A peça de linho tem um caimento perfeito no corpo. Ela fica muito elegante. Tem G dessa, Lau? Sabe me dizer? Vamos dar uma olhadinha agora, tá bom, Andréa? Divas Fashion. Oi, Divas Fashion. Bem-vinda, Grazi. Que lindo. Olha só que perfeição. Blusa cor nude. Maravilhosa. 24 reais. E ela veste um M pra G. 24 reais. Veste um M pra G. E o código dela é branco. Código branco. 24 reais. Está em perfeito estado. Ela tem essa gola maravilhosa que você pode jogar um blazer aqui embaixo. Veste um M pra G, Simone. Tá linda. 24 reais esse daqui. O código dela é branco. Código branco. Agora é a nossa colezinha, você viu? Dá, dá. Frida. Olha, que bom, gente. A Frida. Código branco, 24 reais. Veste um M pra G. Andréa. Andréa não. É Andréa. Andréa, eu falei pra você que não tinha. Sobretudo e tem. Olha lá, eu achou um aqui. Perdido. Pera aí. Ela serve. Serve sim, Simone. Lá, vem. Olha só, eu tenho esse sobretudo maravilhoso. Essa aqui. Vendida pra Simone Scott. Tem esse sobretudo maravilhoso. Ele é... Eu usaria ele desse lado, viu, meninas? Qual valor você deu pra ela? É, 24. Sobretudo maravilhoso. 30 reais. E eu vou falar pra vocês. Eu usaria ele desse lado aqui, ó. Ele veste um tamanho M pra G. Muito lindo. Ah, esse aqui eu quero provar. 30 reais. E o código dele é xadrez. Código xadrez. Código xadrez. Ele veste um G. Não veste um M, não. Veste um G. Ficou grande em mim. Super grande. Ele é meia estação. 30 reais ou 24? 24. 24. Olha só. Um sobretudo maravilhoso, gente. Pra usar com bota. Perfeito. Olha isso. Que lindo. 30 reais. E o código dele... Xadrez. Andrea, tá um luxo. Eu sei que você tem um tênis branco aí. Você pode jogar uma calça jeans, um tênis branco, uma camiseta e jogar ele por cima. Vai ficar perfeito. Joga um lenço no pescoço. Vendido. André, olha como ele é por dentro. Quando você quiser usar do outro lado, vai ficar perfeito. Oi, mãe. Bem-vinda. Meninas, eu tenho essa blusa aqui. G, G, G. Perfeita. Não. São dois G. O valor dela, 26 reais. 26 reais. Olha só, gente. Veste um G, G, G. Ela é bem quentinha. E o código dela é cinza. Código cinza, 26 reais. Código cinza, 26 reais. Ela tá com as manchinhas aqui, ó. Mas isso aqui foi quando a gente foi lavar, tá? Quando a gente foi lavar e manchou, 26 reais. Mas, meninas, pra usar no sítio, pra frio, super compensa. Em vez de você comprar uma peça nova. Ela veste o tamanho G, G. Tá em perfeito estado. Cinza. Oi, Rose. Deixa eu te mostrar uma outra aqui, Rose. Tem essa aqui vendida pra Rose. Essa. Rose, olha essa daqui. Ela veste um tamanho P. Veste um tamanho P. O que que tá vendido pra gente? Esqueça. 26. Olha só, veste o tamanho P. O código é chumbo. Rose ou Nina, ou Nima. É, código chumbo, 24 reais. E ela veste tamanho P. Perfeito. Essa aqui, olha só. Blusa tamanho 14 anos. Super quentinha. Bem grossa por dentro. E o código dela... É azul claro. E ela está por 20 reais. Gente, pra vocês que vai pro sítio, que tem sítio. Aproveita pra comprar roupa de fio baratinha. Pra, pras crianças brincar na terra. Super compensa, meninas. Olha só. Ela é super quentinha. Ela é uma peça grossa. O código dela é azul claro. E ela está por 20 reais. Código azul claro por 20 reais. Gente, essa peça é perfeita, perfeita, perfeita. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Só pra vocês terem uma noção. Olha que lindeza. De moletom. Perfeitinho. Veste um tamanho... Veste um tamanho M. Da H&M. Por 32 reais. E o código é cinza. Código cinza. Pras meninas que gostam de moletom. Esse moletom está super, super lindo. Gente, pra usar com calça mão e tênis vai ficar perfeito. Olha que luxo. É uma peça. Ela é toda bordada aqui na frente. Ela só está com esse estragadinho aqui. Olha. Está com esse estragadinho aqui. Mas eu arrancaria todinho e deixaria só a letrinha. Assim. Ó. Tá? A gente não consegue arrumar tudo, gente. É muita roupa que vem. É muita coisa. A gente até atenta. 32 reais. É da H&M. É importado. Vai durar aí seus dois, três anos. Você vai enjoar. Vai emprestar pra amiga. A amiga vai devolver. Código cinza. Tchau, Lara. Vai com Deus. Código cinza. Perfeito, perfeito, perfeito. 32 reais. Eu tenho essa outra peça aqui. Tamanho 38. Por 18 reais. Tamanho 38. Tem ombreira. Super estiloso. Pra você que gosta de colocar uma blusa vermelha por debaixo. Ela tem botão encapado. Olha que perfeição. Xadrez. 18 reais. E o código é xadrez. Código xadrez. E essa gola, gente? Olha que gola mais elegante. Olha isso. Eu sou apaixonada por gola, hein? Gola e manga é comigo. Olha que perfeição. Olha isso. Botão encapado também. Perfeitinho. Tamanho 38. Código xadrez. 18 reais. 18 reais. Olha que luxo, gente. Que perfeição. Olha isso. Olha, ela é toda estilosa. Ela é importada, tá? Olha que legal. Ó. Toda na... Tem forro por dentro. Tá perfeitinho. 18 reais. Código xadrez. Vou pegar mais peças pra vocês. Essa é a Pietra que tá aí. Quem é a Pietra? Pietra. Você tá aí. Ela falou pra ela. Ela é tia. Pietra. Ela disse que essa peça aqui dá em você. Ela já gostou. E ela tá perfeita. 18 reais. Pietra, fala comigo, bebê. Se você quiser, é só digitar o código xadrez. Tá bom? Lau, vê que horas são pra gente, fazendo favor, pra ver se a gente já insere. Uma hora. Uma? Meninas, vamos mostrar mais umas quatro peças de frio. E amanhã, de novo, teremos live na parte da manhã, de frio de novo. Tá? Porque, com certeza, frio aqui dura uns três, quatro dias. Então, a gente já... Olha só. A blusa da Adidas. Tamanho 18 anos. Olha que linda. Ela é no lilás, Lau? Não, ela é roxa. Ela é roxa. Da Adidas, 18 reais. E o código roxo. Código roxo. Oi, Andréa. Bem-vinda. Gabriel... Gabriela Tiripui. Bem-vinda, Gabriele. Rodovi na vida. Código roxo. Tamanho 18 anos. Olha que lindeza, meninas. Tamanho 18 anos. 18 reais. E o código é roxo. Como eu mostrei pra vocês agora, tem muita peça pra mostrar. Tem muita roupa de frio. Oi, Sandra. Só um minutinho que eu vou separar pra você, tá bom? Nossa, que blusa linda é essa? Aqui, Lau. Essa aqui, ó. Peraí. Deixa eu pegar... Isso. Meninas que têm nenéns pequenininhos. Olha só. Borezinho. Tá em perfeito estado. Ele é da marca... Não aparece aqui, mas ele é uma marca importada. Ele não tá amarelinho aqui, olha. 14 reais. Tem pezinho e o código é listras. Código listras. Olha que lindeza. 14 reais. Código listras. Olha que lindeza, meninas. Aproveita pra comprar roupa de fio pra amiga, pra mãe. Pra vocês. Blusa de frio. É um cardigan aberto, meninas. Olha que perfeição. No off-white. Muito bonito. Todo bordado aqui, ó. Ele está por 20 reais. 20 reais e o código dele é branco. Código branco. Código branco. Olha que lindeza, meninas. Código branco. Veste um M pra G. Veste um M pra G. Muito lindo. 20 reais, Rose. Olha que lindo. Não dá na mamãe, não? Oi, mãe. Olha que lindeza. Lindo, ô Rose. Vendido pra você. Tá perfeitinho. Pera aí, meninas, que eu vou voltar com mais coisa. Voltei. Oi, Juscelene. Ai, meu Deus. Gente, olha só. Blusa de frio. Ah, essa aqui não. Essa aqui. Blusa de frio, tamanho um ano, pra menina, por 10 reais. Blusa de frio, pra menina, por 10 reais. Olha que lindeza, meninas. Blusa de frio, o código dela é pink. Código pink, 10 reais. Oi, boa tarde. Código pink, 10 reais. Veste tamanho um aninho. Outra peça linda também que eu tenho aqui. Essa aqui no veludo. Ela é um roxo muito lindo, gente, mas não dá pra ver. Código roxo, 10 reais, tamanho um ano. Código roxo, 10 reais, tamanho um ano. Muito, muito lindo também, meninas. Eu tenho essa outra peça da Up Baby. É importada. Veste tamanho RN. Olha que lindeza. Por 10 reais. Olha só, pra agora, pras amigas que tem neném. Olha só que lindinho. Ela tem essa beiradinha aqui que ajuda a entrar a cabecinha do bebê sem machucar. Olha que perfeição, gente. Muito linda. Muito linda. Tamanho 6 meses e o código é rosa. Código rosa, 10 reais. Código rosa, 10 reais. Calma aí, gente. Eu falo que eu vou ali, mas eu volto. Ah, é essa é linda. Peraí, mamãe de meninas, que eu já volto. Não tem nem nem. Tem que ter alguma coisa ali, tá? Não tem que saber. Branca? É. Essa aqui, ó. Essa. Rosilmina? Não, não, Simone. Não, não. É peça usada de frio. Semi nova, tá bom? Arroz e passadeira? Isso. Olha só. Jaqueta de frio, muito linda. Tamanho 6, 8 anos por 18 reais. E o código é jeans. Tamanho 6, 8 anos. Código jeans, 18 reais. Código jeans, 18 reais. Linda. De nada. Código jeans, muito linda. Blusa da Gap, tamanho 8 anos. Blusa da Gap, tamanho 8 anos, 10 reais. Código preto. Código preto, 10 reais da Gap. Perfeito estado, olha só. 10 reais da Gap. Tem capuz também, meninas. Por 10 reais. Olha que lindeza. Código preto. Tem essa outra peça aqui. Ah, é muito lindo isso aqui. É da Trenzinho, tamanho 8 anos. Olha que lindeza. Mãe dos meninos aí, olha. O código é dinossauro. E ela está por... Ai, meu Deus, a etiqueta enroscou. 22 reais. Código dinossauro. Veste tamanho 8 anos. E o código... Pera que eu me engasguei com... Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Código dinossauro. 18 reais que eu falei? Esqueci, 18 reais. Código dinossauro. Código dino. Falem comigo, meninas. Olha que lindeza, gente, de peça de frio. Aquela do código preto e tamanho. Ah, ô Sandra, essa daqui... Ela está... Tamanho 8 anos, tá bom? 10 reais, 8 anos o tamanho dela, tá? É só colocar o código pra gente. Código preto. Dinossauro. Vendida pra Jússi. Conhece ela, Lau? Deixa eu ver. Essa aqui eu não conheço. Jucilene... De lima aqui, não. Não. Vendida pra Jússi. Obrigado, Jússi. Essa da dinossauro? Isso, Lau. 18. Blusa de frio. Tamanho... Tamanho 4 anos. Tamanho 4 anos. 14 reais. O código é roxo. É pequena? Ah, sim. Mas amanhã vai ter live de novo, viu? Ah, você é conselheira? Tutelar. Que legal. Que bom, Jú. Que bom ter você aqui. Fico muito feliz, viu? Seja bem-vinda. Tem bastante roupa de frio. A partir das 15 horas, teremos outra live com peças exclusivas. Nós fizemos um spoiler agora pra vocês. Gente, tem muita coisa boa. Eu vou mostrar mais umas 3 peças que eu tenho. Nós vamos encerrar a live. Porque 3 horas a gente volta de novo. Eu vou batidão, tá? Ainda tem que fazer um caldo ainda pra nós, né, Lau? Um caldo, um... Como é que é? Como é que é o nome lá que você queria? Cachorro quente. Vai ser cachorro quente. Gente, hoje eu fui intimada. Essa semana eu vou fazer cachorro quente pra Lau. Ai, o pessoal vai pensar que eu sou gulenta. Ela é gulenta, gente. Ela é gulenta. Ela faz de tudo. Minha amiga Angelita que me indicou. Meu Deus, que lindo. Angelita, muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Código roxo? Essa aqui, Flaviana, fala comigo, fazendo favor. Que eu tava conversando com a Ju e não vi. Isso aqui vendeu por Santa Camila. É. Fico muito feliz, viu, Ju? Seja bem-vinda. Venha conhecer a nossa loja, nosso espaço físico. Tem muita coisa boa. A gente entra em contato com as meninas só amanhã, tá? Meninas, as meninas da live de hoje, das blusas de frio, só amanhã nós vamos entrar em contato com vocês, tá bom? Mas fiquem tranquila. Porque a gente vai esperar vocês comprarem hoje à noite também. Porque nós vamos esperar vocês fazerem compra hoje na live, tá? Pra gente finalizar as vendas pra amanhã, viu? Obrigada, meninas. Eu fico muito feliz quando eu vejo que uma amiga indicou a outra. Isso é tão gostoso, é tão gratificante pra gente. Fico muito feliz, viu? Obrigada mesmo. A Simone Scott vende cachorro quente na live. Nós vamos começar a vender comida daqui uns dias, tá, gente? Na live. Essa aqui. Bom, já vamos preparando as clientes aí, que hoje a gente vai querer um doce. Já falei. Pessoal, já está pronta lá, só entra pra pedir doce. Não, hoje é salgado lá. Meninas, olha só. Vendido essa blusinha pra Flaviana. Obrigada, Flaviana. Vou mostrar mais essa peça. Ela está... Não, essa não. A blusinha aqui, simplesinha. Pera aí, vou mostrar essa daqui pra vocês. Ela é importada, é da Place. Veste tamanho de 5 a 8 anos. 5 não, de 5 a 6 anos. Linda, gente. Oi, Val! Que bom ter você aqui, gente. Val, gente. Foi uma das pessoas que deu um suporte pra mim começar com a minha loja. Fico muito feliz de ver você aqui, viu, Val? Beijo! Vocês não têm noção, gente. O quanto que eu sou abençoada, sabe? Deus, ele traz pessoas certas pra mim na hora certa. Obrigada, viu, Val? Eu só tenho a agradecer. Gratidão por tudo que você fez. Gente, olha que lindeza. Que peça maravilhosa. Ai, meu Deus. É bom, né? Ontem eu fiz uma live com a Tati do Novo Conceito. Gente, eu voltei no tempo, falando das histórias da minha vida. É gratificante você poder olhar pra trás, ver da onde você veio e pra onde você vai. É muito bom. É gostoso demais. Essa maravilhosa blusa de tamanho 5, 6 anos está por 20 reais. Ela é importada. Meninas, ela não tem um defeitinho. Olha que perfeição. É um pink. Tão lindo, tão lindo que vocês não têm noção. Código pink. Já gastei o orçamento do mês. Não, 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 Flaviana. Nós vamos fazer pra você, hein, Flaviana. Amanhã, hoje tem live de novo, às 3 horas da tarde, nós queremos você, viu? Se você não comprar na live hoje à tarde, nós não devolve só a Tapauê. A Lau que falou. A Tapauê dela tá aqui ainda? Meu Deus. A do bolo de banana. Nunca mais ela traz bolo. Flaviana, quando você vir aqui, cobra nas Tapauê que nós devolve. Olha só. Blusinha, tamanho 5, 6 anos. 20 reais importado. Não tem uma bolinha. Tá perfeita, gente. Vocês não têm noção que lindeza que tá essa peça. Ela é um tricôzinho tão lindo, tão lindo. Está por 20 reais. E o código é pink. Código pink. 20 reais. Código pink. Tamanho 5, 6 anos. Código pink. Tamanho 5, 6 anos. Meninas, gostaria de agradecer a presença de todas nessa live. Se amanhã continuar frio, vou mostrar mais peças de frio. E dizer pra vocês que hoje tem live. A gente perguntou se vai caber a loja hoje à tarde e se respondeu. Não vi aqui. A menina que trabalha no conselho tutelar. A avó acabou de falar. Olha só. O que que tá acontecendo com a nossa internet? Tem algumas clientes que estão mandando mensagens pra gente e não estão aparecendo aqui pra mim. Tá bom? Thelma? Thelma, vou reservar aqui pra você. Linda peça, viu? Obrigado. E o que acontece? Como eu não consigo ver e a mamãe acabou de ver aqui, a nossa loja hoje, nosso espaço físico estará aberto pra receber vocês. Nós estamos trabalhando das nove às seis da tarde. Nós não fechamos pro almoço. Então, pra vocês que têm vontade de conhecer o nosso espaço, venha dar uma olhadinha. Fica perto do Poço Santa Maria, na Avenida Dom Xavier Rei. Tá bom? Então, espero todas vocês. Obrigada mais uma vez pela paciência e por vocês estarem participando aqui com a gente, que é muito importante isso pra gente. Indiquem, falem da gente pras amigas, pra elas olharem o brechó com outros olhos, menina, porque dá pra você andar bem vestida, apagando um pouco. Entendeu? Dá pra você olhar de uma forma diferente pros brechós. Daqui uns dias teremos novidade. Tô trazendo roupa nova pra vocês também, porque agora eu tô trabalhando de uma outra maneira, então nós trabalhamos brechó e botigui. E tem peças lindíssimas pra mostrar pra vocês. Tá bom? Venha nos acompanhar. Siga no Instagram. E corre, gente. Corre, que às três horas da tarde tem live de novo. Beijo pra todas vocês e muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.